Uma questão também de administração, como é que eu não sou contra, sou da área de esporte. Lá na Fazenda Nova, a gente tem uma quadra no valor de 280 mil reais, que poderia ser feita dentro do povoado do Arapuá, dentro da comunidade do Arapuá, uma quadra. Mas não foi ouvido o vereador, não foi ouvido... Vereador Pedrão, dá licença aí. Mas aí foi ouvido o vereador, ali foi o vereador Subira mesmo que botou lá, na Fazenda Nova, porque cada um lugar que a gente tem voto, nós temos ali o calçamento do Corpo, isso foi o vereador Subira junto com o prefeito. Temos o portinho de saúde lá do Arapuá, foi o vereador Subira, junto com o prefeito, a quadra da Fazenda Nova, muita gente aqui na rua não se procurava. Até o menino foi lá fazer a medição, não vai para, porque é a quadra daquele lugar ali. Eu digo, ali é a questão do vereador Subira mesmo, mas o prefeito Ninho, porque se a gente tem o portinho de saúde no Arapuá, tem o calçamento do Corpo, temos lá, vamos dizer, lá de Caixara, já foi feito muitas coisas para Caixara também, aí representação do vereador Duda. Aí por que a Fazenda Nova ficar sem nada? Ali não foi, não foi negócio de consultar o vereador Subira não, foi o vereador Subira mesmo que levou para lá. Isso foi questão minha mesmo, porque o Arapuá ainda tinha o atendimento de saúde. Aí todo mundo que pegava, vamos dizer, o portinho de saúde do Arapuá, pegar aquela quadra lá, trazer para o Arapuá, é a Fazenda Nova, ia ficar com qual a representação para o vereador Subira. Aí foi questão, acho que o meu amigo Pedro não está informado, mas foi questão minha mesmo. E depois batalhar também por outro Arapuá, para, vamos dizer, para o lugar, entendo também que nem tem o barro que é um povoado, merece, a gente corre atrás, todo mundo mandado junto. Agora, que ali foi o vereador Subira que levou, foi o vereador Subira junto com o prefeito Ninho. Secretário, é só para contribuir no debate. Deixa eu só concluir aqui, aí vossa excelência. Então eu posso falar o pessoal do Arapuá, e a comunidade do Arapuá, os esportistas do Arapuá, que hoje a região hoje está levando o município na área de esporto, está ali, domar ali, tem jogadores hoje fazendo teste de todo canto. Pode dizer a todo mundo, os esportistas, que foram o vereador Subira, que não aceitou a quadra dentro da comunidade do Arapuá, para levar para a comunidade da nova vida, pode dizer? Não, 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 não está entendendo mal, Pedro, não está entendendo. Mas é que eu vou falar. Eu estou dizendo assim, a quadra não ia diretamente para Arapuá, a quadra foi o vereador Subira, junto com o prefeito Ninho, e a pessoa que a quadra vai destinar diretamente lá para o fazenda Nova. Aí não é o caso de dizer a todo mundo, Pedro, porque todo mundo já sabe disso aí, não precisa mais ninguém dizer, nem nada não, porque todo mundo já sabe, a população já sabe, porque eu mesmo expliquei para a população, eu digo, como a gente já tem o curso de saúde aqui no Arapuá, essa quadra vai ser destinada lá para a faixa Nova. Ô, chefe, precisa sim, vai ter a final dia 3, e eu gosto do microfone. Convido vocês, dia 2, né? Dia 2 eu vou usar o microfone. Vou usar o microfone, e está gravado aqui, né? Câmera por todo canto, vou usar o microfone. Muito obrigado. Não esse projeto que vai tirar a competência da secretária, agora nós que fazemos parte aqui da oposição, queremos mais um diálogo, mais reuniões. Obrigado. Oi, vereador Pedão, muito obrigada pelas palavras, eu agradeço, eu sempre estou...